Outra ferramenta interessante do Max 2014 é o Perspective Match. Com ela, você acha rapidamente a perspectiva de uma imagem qualquer e consegue inserir um objeto 3D nessa mesma perspectiva. O Fininho vai mostrar pra vocês como é que é que a coisa é. Vai daí, Fininho! Eu vou mostrar pra vocês agora como funciona o Perspective Match, ok? Vamos começar trazendo um modelo. Que é meu TV Max. Ele tá reclamando aqui de que não tem locução, mas não importa. E vocês terão esse modelo referência pra download e testar vocês também a ferramenta, ok? Clico aqui no Perspective Alt W para magnificar a janela. Veja só meu objetinho aqui. Ele está posado sob o plano inicial, ok? Apenas pra gente facilitar nosso trabalho. Vamos lá! O primeiro passo é View. Vamos no View Background. Configure Viewport Background. E vamos procurar Use Files. Procurar a imagem que nós vamos usar para o Match, ok? Nós vamos usar essa imagem aqui, que também vai estar disponível para download, ok? Vamos colocar MatchBetNet aqui, ok? Temos lá a nossa imagem. Outra coisa. Como estamos na vista perspectiva e ainda não criamos câmera nem nada, seria interessante que a gente configurasse o nosso sistema dando um show 6 frames, ok? Para que a gente veja, sem cortes, sem problemas na vista, o formato total da imagem de background, ok? Neste caso, especificamente, veja, eu tenho que ir no Render Setup e checar se as medidas batem. No caso, como eu estou usando HDTV, tanto a medida de background quanto a medida de visualização da minha Perspective Views estão setadas com os mesmos valores, ok? Qual o próximo passo? Vamos aqui. Perspective Match. Show Vanishing Lines. E eu tenho uma série de linhas aqui, que vão determinar a minha perspectiva. No caso, eu vou direto para o Move e vou fazer alguns ajustes aqui. Veja, essa imagem foi escolhida propositalmente, de forma a facilitar o processo. O que não significa que outras imagens não possam ser utilizadas. Veja, eu estou colocando os verdes para me mostrar as posições aqui. E os vermelhos para fazer o mesmo ajuste, ok? Ou seja, o objeto já se encontra em uma perspectiva bastante próxima, ok? Vocês vão me dizer, pô, mas um objeto de referência como esse está muito fácil de encontrar. Veja, eu posso passar para outras linhas referenciais aqui que fazem parte da minha imagem, que eu vou continuar tendo o meu objeto num match de perspectiva, ok? A ferramenta é muito versátil e vocês não terão muita dificuldade de setar essas linhas para ter uma perspectiva bastante correta com relação à imagem. Muito bem. Temos a câmera. Fazer ajustes de câmera aqui. Eu posso mexer tanto na minha D-Stand. No meu caso, eu te diria que o grid mais ou menos se encaixa na prateleira aqui, ok? Então, vejam. Eu consigo fazer ajustes na minha câmera, na minha vista e ajustes de rotação aqui do objeto. Podemos buscar depois uma sintonia fina, fazendo ajustes mais precisos. Veja. Apenas para vocês terem uma ideia de como a perspectiva é alterada conforme eu vou mexendo minhas linhas de Vanish, ok? O objeto já está devidamente aplicado lá. E já temos uma perspectiva bastante interessante com o objeto bem inserido na imagem, ok? É isso aí. Perspective Mesh é isso. Vamos para o próximo. Este treinamento é contradicado para piolho, pulga, carrapato e percevejo. Se você não for nenhum deles, tudo bem. Procure um veterinário. Quem sabe ele lhe dá uma forcinha. Apenas para piolho, pulga, carrapato, 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 carrapato. E aí